E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como punhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás E essa presa! Arrocha com o Guilherme Andrade! Vem desse modão! Quer ser minha sogra? Vem com o Guilherme Andrade! Em frente ao espelho eu me ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim E se eu tocar seu coração Se me disseram não Vai se tornar um sim E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Essa é a mais nova moda De pedir uma novia em namoro Em casamento Pede pra mãe dela ser a sogra O pai dela ser o seu sogro E o irmão cunhado Em frente ao espelho eu me ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim E se eu tocar seu coração Se me disseram não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás 739-9165-2669 Ou 9134-982 Guilherme Andrade Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa pra um da um da E você chorar Roupas no sofá Sem motivo algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais São vocês Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além do amor pra te dar Mas trouxe flor e se quiser ficar Meu morro de cachaça vai no morro de amor Vem comigo povo lindo Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além do amor pra te dar Mas trouxe flor e se quiser ficar Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além do amor pra te dar Mas trouxe flor e se quiser ficar A rocha com esse modão Coração receitou De oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor PS, hoje eu ganho alta Nem sinto mais sua falta Tô aqui pra te contar Porque aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Te fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor PS, hoje eu ganho alta Nem sinto mais sua falta Essa é pra quem tá sofrido de amor CDB recordes E boca cabeleleiros Alô Sabrina e chorada E aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Te fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor PS, hoje eu ganho alta Nem sinto mais sua falta PS, hoje eu ganho alta Nem sinto mais sua falta Eita povo lindo! A rocha, a rocha vem com o Guilherme Andrade! Alô novinha, pode par com o Guilherme Andrade, vem! Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Oh larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo esse coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Cê tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapando qual é a sua Quem me falou Quem me falou foi o seu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode par Eu te beijei novinha Pode par Te conquistei novinha E novinha Oh novinha Eu te agarrei novinha Pode par Eu te beijei novinha Pode par Te conquistei novinha E novinha Oh novinha Relaxa Relaxa Você tá na minha Eu também te quero Oh larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Cê tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá frio Já tô chapando Qual é a sua Quem me falou Foi o seu olhar Quando o Guilherme Apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode par Eu te beijei novinha Pode par Te conquistei novinha E novinha Oh novinha Eu te agarrei novinha Pode par Eu te beijei novinha Pode par Te conquistei novinha Novinha Oh novinha Novinha Cerveja Cerveja derramando Cigarro Cigarro Volta Volta a desgramada É como Eu te agarrei novinha Eu te agarrei novinha Pra cima do papai Se você Você era pra ser Menina Eu te agarrei novinha E como Como é que vai ficar Vai me aceitar Com esse Com o meu jeito Eu te agarrei novinha E eu te engarrei novinha Vem viver comigo um sentimento love, vem viver na história de amor, de amor, de amor Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei E mais nada, exatamente nada Mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou, mudou, mudou Elinda princesinha, mas às vezes marrechinha era a menina que eu queria Pra estar perto de mim eu te encontrei e aí, como é que vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito cheio de defeito, marreto, imperfeito Vai desistir de me amar, de me amar, de me amar E deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento love, vem viver na história de amor, de amor, de amor E deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento love, vem viver na história de amor, de amor, de amor Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Seu Zé, eu canto até uma moda do Zé Seu Zé, se o senhor deixar sua filha ser minha mulher Prometo nunca mais eu vou pro cabaré Só se for com o senhor, seu Zé Eita sofrência Essa é a pra vocês arrochar com o Guilherme Andrade Quem nunca foi pro Lermel que atira a primeira pedra Bebia Paris Fumava, larguei Quem me conhecia antes da sua filha Vi que hoje eu mudei Nem pareça aquele cara que andava na balada Atrás da mulherada com litro na mão Seu Zé, eu tô na sua casa e minha futura namorada Tá logo ali na sala vendo a televisão Por isso eu tô aqui Pra te pedir E oh, seu Zé Eu canto até uma moda do Zé Zé, seu Zé Se o senhor deixar sua filha ser minha mulher Prometo nunca mais eu vou pro cabaré Só se for com o senhor, seu Zé Oh, seu Zé Eu canto até uma moda do Zé Zé, seu Zé Se o senhor deixar sua filha ser minha mulher Prometo nunca mais eu vou pro cabaré Só se for com o senhor, seu Zé Acabou esse negócio de Dona Maria Aqui agora com o seu Zé Tem seu Zé aí? Tem seu Zé aí? Seu Zé, deixa eu namorar sua filha, vai Eu lembrei só aquele cara Que andava na balada Atrás da mulherada com litro na mão Seu Zé, eu tô na sua casa e minha futura namorada Tá logo ali na sala vendo a televisão Por isso eu tô aqui na balada Pra te pedir E ô, seu Zé Eu canto até uma moda do Zé Zé, seu Zé Se o senhor deixar sua filha ser minha mulher Prometo nunca mais eu vou pro cabaré Só se for com o senhor, seu Zé Ô, seu Zé Eu canto até uma moda do Zé Zé, seu Zé Se o senhor deixar sua filha ser minha mulher Prometo nunca mais eu vou pro cabaré Só se for com o senhor, seu Zé Ô, seu Zé Eu canto até uma moda do Zé Zé, seu Zé Se o senhor deixar sua filha ser minha mulher Prometo nunca mais eu vou pro cabaré Só se for com o senhor, seu Zé Só se for com o senhor, seu Zé O negócio é agora Guilherme Andrade, papai A rocha desse modão Guilherme Andrade Hoje Guilherme tá largando as traças, hein A rocha desse modão, vai Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no que eu sei Ô, beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar fogo com gasolina Troco de mulher, mas eu troco minha cachaça Arrocha nesse modão Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho nesse bar A fogo anda a saudade, não quero zé Vou beijando esse copo, abraço nas garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraço nas garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Uh, 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 uh A falta de você bebida não ameniza Uh, 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 uh Tô tentando apagar fogo com gasolina So purificando assim, ó Uh, 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 uh A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Tô tentando não olhar pra ela Tá difícil, não sei se aguenta essa pressão Porque se ficar só eu e ela Vou fazer besteira, vai dar dó do meu colchão Se eu começar, não sei parar, mas do jeito que tá vai dar para Pelo visto, tô correndo risco da gente grudar Mas eu tenho que falar, como é que faz Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Quando esse jeito tá em falta no mercado E a saudade me encontrar, como é que faz? Como é que faz Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Quando esse jeito tá em falta no mercado E a saudade me encontrar, como é que faz? Se até Guilherme fica apaixonado Desse jeito eu fico apaixonado mesmo, viu? Como é que a gente faz? Me estira aí, vai Arrocha, arrocha Vem com Guilherme Andrade Tô tentando não olhar pra ela Tá difícil, não sei se aguenta essa pressão Porque se ficar só eu e ela Vou fazer besteira, vai dar dó no meu colchão Se eu começar não sei parar Mas o jeito que tá vai dar parar Pelo visto ocorrendo risco da gente grudar Mas você tem que falar Como é que faz? Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Quando esse jeito tá em falta no mercado E a saudade me encontrar, como é que faz? Uh, como é que faz? Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Quando esse jeito tá em falta no mercado E a saudade me encontrar, como é que faz? Se até Guilherme fica apaixonado Quer acabar comigo? Não faz isso não Por favor não maltrate o meu coração Vou voltar, vem pra mim, deixa acontecer Prometo que vou ser melhor para você Eu ligo a TV, deito no sofá E só me vem lembrança que não quer acabar Olho pra parede, vejo o porta-retrato A saudade e maltrato, assim você do meu lado Eu quero acabar com isso, dar um ponto final Mas isso é normal em brigas de casal Não vejo saída se não em BH Garçom, desce mais uma que eu vou me acabar Pode deixar, pode deixar a chave que o bar eu vou fechar Quer acabar comigo? Não faz isso não Por favor não maltrate o meu coração Revolta, vem pra mim, deixa acontecer Prometo que vou ser melhor para você Quer acabar comigo? Não faz isso não Por favor não maltrate o meu coração Revolta, vem pra mim, deixa acontecer Prometo que vou ser melhor para você Essa é nossa, hein? Mais um sucesso de Guilherme Andrade A rocha desse modão Eu ligo a TV, teito no sofá E só me vem lembrança que não quer acabar Olho pra parede, vejo o porta-retrato A saudade maltrata, assim você do meu lado Eu quero acabar com isso Dar um ponto final Mas isso é normal em brigar de casal Não vejo saída se não me embriagar Garçom, desce mais uma que eu vou me acabar Pode deixar a chave que o bar eu vou fechar Quer acabar comigo? Não faz isso não Por favor não maltrate o meu coração Revolta, vem pra mim, deixa acontecer Prometo que vou ser melhor para você Quer acabar comigo? Não faz isso não Por favor não maltrate o meu coração Revolta, vem pra mim, deixa acontecer Prometo que vou ser melhor para você Quer acabar comigo? Não faz isso não Por favor não maltrate o meu coração Revolta, vem pra mim, deixa acontecer Prometo que vou ser melhor para você Vai, arrocha, arrocha, vem com o Guilherme Andrade, papai Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Fazer massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é mim, não é sua Mas vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo E esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo E esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Alô, Tiago Coelho Aquele abraço Meu parceiro orelha Guilherme Andrade Ao vivo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijos todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Fazer massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é mim, não é sua Mas vou deixando bem claro Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo E esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo E esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Baixinho Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo E esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo E esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Cê tá amarrado, hein? Esse meu coração te prendeu A rocha nesse modão